Tá matando azul também? Não, não tem friendly fire não, mano. É porque tem uns caras que parecem que é azul, mas não é não. Caralho, velho. Tem um maluco que matou seis caras. Ah, o cara passou a roda em todo mundo, velho. Me passou também. Desgramado, mano. Aí é covardia, velho. O cara matou seis caras, velho. Porra, é essa? Ih, fodeu. Sai. 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 Sai, caralho. Ah, velho. Pelo amor de Deus, mano. O cara ficou me fechando. Ah, caralho. Ziquei, mano. Eu ziquei o rolê. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu ziquei o rolê, mano. Constantino, capricha agora que agora é o teu momento, tá? Tá, vai. Atenção. Vem o cara metendo mortal ali, mano. Ensina ele como é que faz. Caralho. Calma aí. Isso é bom mesmo, hein, grande. Tá, vai. Atenção. Ô, pior que o cara é bom, hein, mano. Eu devo dizer, mano. Até o gato que ficou impressionado. Pra ganhar um traço bom, tem que dar uma boa traçada. Baile no brega. É, mano. Aí tá explicado, então. Por que que o meu cara é um cotoco, tadinho? Fudeu. Vou ver se eu acho as mulheres da vida num bar qualquer aí, mano. Ah, é o 60th century, mano. É verdade. O 60th century, você chega no boteco. Aí tem a... As profissionais do sexo lá, né, mano? Você tá ligado? Tá, porra. Nuuu. Eu acabei de sair daqui e o bagulho explodiu, velho. Aí, mano. Se você clica lá pra acompanhar ela... Além de você pagar quinhentão... Aparece uma mulher nua aqui da ban. E ainda por cima, ela te rouba. É... Mano, é full desgraça, tá ligado? Resumindo. Galera, não vai no puteiro não, mano. Ah, caralho, mano. Tô assistindo a porra do jogo aqui. Porra, mano. Não dá, mano. Esse Donnelli nunca sofreu uma ameaça, velho. Coloca esse buceta desse moleque no gol, mano. Filha da... Ô, tio, essa zaga é do caralho, velho. Dois cruzamentos é dois gols, mano. Esse morfético, filha da puta. Toma dois cruzamentos é dois gols, mano. Toda vez é a mesma coisa, mano. Jogamos cinco clássicos esse ano. Jogamos cinco clássicos. Perdemos cinco, velho. Perdemos cinco. Vai pra puta que pariu, mano. Não dá, mano. Isso aqui me irrita demais. O Corinthians, mano, ilude demais que mulher, velho. Ilude demais que mulher. Juro por você. O Corinthians ilude demais que mulher, mano. Quando eu olho pro time assim, mano, meu olho brilha. Fala, não, agora vai, mano. Aí, joga com o Palmeiras, com o jogador aqui. Eu nem sei o nome, velho. E vai lá e perde. Esse Abel aí, mano. Sei lá, esse macumbeiro do caralho, mano. Não sei o que ele faz. Ele consegue ganhar, mano. Puta que pariu. Me irrita demais, velho. Me irrita demais, mano. Eu tava pensando aqui, mano. Porra, mano. Eu acho que eu vou votar no Lula, velho. Porque pra mim, na época que o Lula era presidente, mano. Filha da puta, pelo menos, ele roubava pra nós, mano. Ele é corinthiano, mano. Esse dedo maldito também, mano. Ele roubava o Corinthians ser campeão, mano. Sei lá, ele dava algum dinheiro, algum... Sei lá, fazia uns esquemas aí. Eu não passava tanto nervoso, mano. E aí, mano, eu tô pensando aqui, seriamente, botar no cara de novo pra o Corinthians começar a ganhar, mano, os bagulho, velho. Porque tá embaçado, mano. Pelo menos o time não vai ficar passando nervoso, mano. Porque é do caralho, velho. É do caralho. É do caralho, mano. No papo aqui com a minha amiga aqui, é embaçado, tá ligado? Porque, tipo, você acha que eu escolhi ser corinthiano? Não quis nascer no Brasil pra ser corinthiano. Não, meu sonho era nascendo no Brasil, ser corinthiano. Porra nenhuma, caralho. Meu sonho não é nascendo na Espanha, torcer pro Real Madrid, não ficar passando nervoso com esse time ruim do caralho, mano. Com um jogador que ganha um milhão e não faz merda nenhuma, mano. Esse Paulinho Morfético voltou só pra tomar dinheiro do Corinthians, mano. Ah, um baga do caralho, mano. Ainda vem de trator, mano. Devia voltar pra roça esse filho da puta do caralho, mano. Só faz merda, velho. Tomar no cu. Só me irrito, mano. Só me irrito, mano. É isso, né? Então a galera que é rival do Corinthians vai voltar no Bolonino e os corinthiano vão voltar no Lula. Porque o Lula vai roubar pra ele. Faz sentido, hein? Muito. Tv? Tv. Welcome to America's Got Talent. I'm a little afraid now. I don't know what's going to happen. Yeah. And you are... You are you? What? Do you have a name? You're taped. You're taped. What are you going to be doing? You don't know. Então, o que é isso? Talvez, vamos falar depois? Talvez. Ok, eu amo uma mistura. Faz o que é que você faz. Hum? Mãe... There's only you in my life. The only thing that's right. Lily! Meu primeiro amor Você é todo o breath que eu toco Você é todo o meu amor Com você No outro Meu Deus Tá, ó Devo dizer que de fato é uma bela sacada, vai Esse cara é criativo Devo dizer, devo dizer A mão do pega-frango, olha lá Olha lá, tá aqui Lembra do pega-frango? Pega-frango, pega-frango Mano, até isso, velho Mano Ah, o colore, mano Véi, o faro, mano, o faro Alguém tem que parar esse cara Esse, ele deve ser parado, tá? Não tem, é intancável, mano Ele consegue Mano, pode chegar todo mundo Fazendo uma coisa séria Tá ligado? Todo mundo Tentando não ser cringe Ele vai tornar a coisa cringe De alguma maneira É o famoso programa do Minical da família brasileira Né, mano? Ainda bem que a internet tá aí pra gente, né? Só lembrar do tão cringe que era mesmo Porque isso aqui era o comum Na década passada E aí E aí E aí Tchau Tchau Obrigado.